e agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa estudo das obras de André Luiz fique agora com o estudo do livro Agenda Cristã produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro meu nome é Deusa Nogueira estamos nós iniciando hoje um novo capítulo o capítulo vinte e um da obra Agenda Cristã de André Luiz psicografado por Francisco Cândido Xavier o tema de hoje é semeadura e vamos ver o que que André Luiz pode nos falar acerca da semeadura ele começa a dizer assim sua generosidade chamará bondade alheia em seu socorro então quando a gente pensa em semeadura senhor Jesus falou para nós que aquilo que o homem plantar o homem vai é colher né aquilo que ele planta ele vai ceifar então a gente vai ao longo desse capítulo começar a analisar a nossa colheita que tipo de colheita eu quero na vida então essa lição semeadura ela vai servir demais para a nossa reflexão e ele começa falando assim sua generosidade chamará bondade alheia em seu socorro e aí a gente começa a pensar o que que é ser generoso a generosidade ela traduz uma boa vontade no trato com os seres com as criaturas na verdade o dicionário nos diz que generosidade é uma virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefício de outrem magnanimidade então a gente vê em Jesus o exemplo supremo de generosidade e é interessante que a sua vinda é relatada nos evangelhos com aquela expressão glória a Deus nas alturas paz na terra aos homens de boa vontade ou paz na terra e boa vontade entre os homens então a generosidade ela está relacionada a essa boa vontade no trato dos seres no trato com as coisas em abrir mão e a gente pode abrir mão a gente eu penso assim as vezes ao altruísmo é aquela abertura total então muitas vezes eu não consigo ser altruísta abrir mão totalmente dos meus interesses mas será que eu não posso abrir mão de alguma coisa abrir mão às vezes até de um ponto de vista para não gerar uma discussão abrir mão oferecendo um pequeno agrado um pequeno afago mesmo que isto é vá me tirar de alguma outra atividade que seria prazerosa eu não posso fazer isso é a generosidade porque aí vai chamar a bondade a bondade alheia que não quer dizer que não quer dizer que não quer dizer que seja recíproco não é em função daquele a quem eu me doei mas muitas vezes vai vir de outras formas quanta gente boa no nosso caminho vamos pensar meus queridos ao longo do tempo quanta gente boa cruza pelo nosso caminho quantas expressões que a gente às vezes até vê até lendo tá aqui mesmo eu disse meu Deus do céu foi meu Deus do céu foi meio eu não tenho é muito a gente fala vulgarmente me perdoem a expressão é muita areia para o meu caminhão eu não tenho essa elevação toda mas alguém olhou para a gente com um olhar de boa vontade da generosidade e custa eu me movimentar assim para o meu próximo para o meu irmão Então, é esse aspecto dessa generosidade, dessa boa vontade no trato com o outro que a gente pode trabalhar. Vem um outro ponto. Sua simplicidade solucionará problemas para muita gente. E o que é simplicidade? Ao contrário da complicação. Ser simples. Muitas vezes, até no prestar uma informação, de falar exatamente o que eu quero. O meu marido, ele usa aqui uma expressão muito engraçada. O que é que está com mistérios? E aí, a gente tem que ter cuidado mesmo, porque às vezes, a gente não é claro naquilo que a gente fala. Ou a gente fala de uma forma que o outro não compreende. E a gente acaba criando uma expectativa no outro. Porque a expectativa é um problema. Afinal de contas, o que será que vai acontecer? Como será que as coisas vão funcionar? Então, gente, clareza, objetividade, definição de propósitos é muito interessante. Às vezes, até com quem vai prestar um serviço para nós. A gente vai pensar, olha, eu quero, por exemplo, a casa limpa. Vamos colocar isso. E aí, eu falei, primeiro, qual é o meu conceito de casa limpa? Quais são as prioridades que eu quero que sejam dadas? É na cozinha e no banheiro? Ou, muitas vezes, eu quero que a minha sala, o escritório, os quartos estejam brilhando até o interruptor de luz. Eu quero que seja passado ali um álcool, tudo isso, para ficar brilhando. É isso que eu quero. E aí, eu vou entender que, se eu quero isto, outro setor não vai ficar do jeito ideal. Então, eu tenho que definir. E quando a gente define prioridades, isso é agendar. É na nossa própria vida. Ah, eu quero ler tudo de doutrina espírita, tudo bem. Eu vou começar por que obra é da codificação? Porque tem uma sequência que Kardec deu para nos ajudar. Que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, né? A partir daí, é o Livro dos Médiuns, é o Evangelho, o Céu e o Inferno, a Gênese. Obras próximas, é que a gente, é claro que o Obras próximas foi o Kardec que nos aconselhou. Mas é importante a gente ler, como a Revista Espírita. Mas eu tenho que ter uma sequência, porque senão, eu começo a pegar um pouquinho de cada coisa. E aí, eu acabo não fazendo nada. Ah, eu quero começar pelo Evangelho. Tudo bem, começa. Mas cria uma sequência, cria uma ordem, uma disciplina. Até porque, dentro dessa movimentação, muitas vezes o nosso entendimento é dificultoso. E a própria espiritualidade vai se movimentar para que tenhamos um entendimento maior. Quem sabe até um companheiro especialista, a nos falar assim, olha, lê assim, lê assado. Pega qual obra que vai ajudar você nesse entendimento. Então, entre em que canal, né? Temos os canais que nos ajudam à compreensão. Assiste essa palestra, assiste aquela outra. E a gente cria um coro de simplicidade para a nossa própria vida. E aqui ele fala, sua complexidade provocará muita dissimulação no próximo. Porque muitas vezes, eu confundo aquilo que eu quero numa complexidade de palavra, de comportamento. Eu coloco sempre situações dúbias. E aí, essa situação dúbia, que na verdade eu não quero falar o que eu sou, o que eu penso, o que eu quero, né? Muitos companheiros falam assim, eu sou espiritualista. Olha, gente, espiritualista eu posso ser qualquer religião que acredite, qualquer doutrina que acredite na sobrevivência da alma. E aí, eu não dou, assim, um endereço certo para o outro, é me aceitar ou rejeitar, que eu posso falar. Qual é a sua ideia? Olha, eu aceito, eu aceito, né? A interpretação do evangelho de Jesus, eu sou espírita, eu sou espírita. E aí a pessoa, mas o que é espírito? Aí o que é o espiritismo? É a doutrina codificada por Allan Kardec, que vai trazer essa revelação do evangelho de Jesus, mas de acordo com. Aí eu falo, a ideia de Deus, a ideia da imortalidade, a ideia da reencarnação. E aí eu falo, a pessoa, ah, mas e tal, isso é coisa do demônio, eu não aceito. Tudo bem, gente, mas pelo menos eu dei uma definição. Eu não criei expectativas falsas a meu respeito. E aí alguém fala, ah, mas fechou a porta. Bem, a convivência, o comportamento vai mostrar, o meu comportamento vai mostrar para o outro que o espiritismo não é aquilo que ela pensava. É pelo comportamento. E a vida sempre oferece oportunidades para a nossa renovação de conceitos e de ponto de vista. E aí continua ele a falar para todos nós. Estamos na lição, semeadura, capítulo 21, da obra Agenda Cristã. Sua indiferença fará manifesta frieza nos outros. Então vamos pensar que a nossa vibração, ela se comunica. Assim como os peixes se comunicam através do meio líquido, nós nos comunicamos através desse veículo que é o fluido cósmico universal. O meio líquido não deixa de ser o fluido, mas eu digo assim, não estamos mergulhados na água, mas estamos mergulhados no fluido. E essa vibração de indiferença gera frieza, gera frieza o outro. A gente vê que a criatura é calorosa, né? A criatura que vibra em amor, todo mundo quer ficar perto, né? Todo mundo quer ficar perto. Até a vibração de amor, ela acolhe, ela atrai. E continua o André Luiz a falar. Seu desejo sincero de paz garantirá a tranquilidade no caminho. Lembro-me bem da vovó Luiz, vovó materna, quando ela fala assim, quando um não quer, dois não brigam. E muitas vezes você não briga por quê? Porque você não tem razão? Não, tenho razão sim. Mas eu quero ser feliz. Nesse momento, a discussão não vai me levar a nada. É esse desejo sincero de paz. Então, suas criaturas pacificadoras, nós não temos no nosso meio pessoas que quando chegam, a coisa melhora. É esta vibração de paz. Por quê? Ele vem trazendo mais. Seu propósito de guerrear estará fruto de inquietação. E, às vezes, a gente gosta de estar provocando o outro. A gente chega, conforme falamos em programas anteriores, como aquele companheiro que vê o mal em tudo. E começa a explicaçar o outro. Muitas vezes, até para chamar atenção para a nossa inteligência ou para a nossa presença naquele lugar. A gente acaba criando um ambiente de guerra. E aí, o que vai ter ali? Inquietação, agitação, intolerância. Muitas vezes, até, gente, e inúmeras vezes, por aquilo que a gente anda postando nas redes sociais. Ao invés da gente pacificar, a gente gera inquietação. E é interessante que é uma inquietação que não é só o outro que vai viver, não. A gente vai viver também. A gente vai viver fervendo, vamos dizer assim. A gente vai viver como se fosse um caldeirão. E isso vai nos queimar. Vai nos queimar os momentos de paz, de alegria, de segurança. Vai gerar tudo isso. Em função da nossa postura mental. E continua André Luiz. Sua franqueza contundente receberá frases rudes. Quantos de nós falando assim, não, mas eu sou assim, eu sou verdadeiro. É sim, sim, não, não, pão, pão, queijo, queijo. E aí, eu cito até Jesus. Quando Jesus falou, se eu posso falar sim, sim, não, não. Mas eu não posso falar de uma forma mais amena. Eu preciso ferir o outro para ser verdadeiro? Lembramos de uma frase de Emmanuel. Eu lembro muito dessa frase, que ele fala assim. Sejamos verdadeiros, porém, sejamos bons. Vamos ver se aquilo que eu falo é. E aí, a gente lembra das três peneiras, dos três crivos. Se aquilo que eu falo, primeiro, é verdadeiro. Não, é uma grande verdade. Então, tudo bem. Aí, depois, vamos pensar se aquela informação, além de verdadeira, as três peneiras, ela é algo útil. Porque, às vezes, é verdadeiro, mas é inútil. É inútil. Não vai servir para edificar nada, para mudar nada, para melhorar nada. E o terceiro ponto. Será que aquilo é bom? Vai ser boa a divulgação? E aí, nos lembramos das frases dos nossos avós. Se a sua palavra não for melhor que o silêncio, silencie. Porque, muitas vezes, nessa questão de ser franco, ser verdadeiro, eu acabo destruindo vidas. E isso é muito sério. Eu posso não destruir sobre o ponto de vista material. Aí, eu não mato, não faço mal a ninguém. Mas, sobre o ponto de vista moral, como é que ficam as pessoas após a minha declaração, a minha fala? Vamos parar e pensar? E aí, ele continua. Sua distinção edificará maneiras corretas naquele que o segue. Então, a gente vê, gente, o quanto a pessoa distinta, ela até inibe. Já vimos isso? É a pessoa que, por exemplo, não usa palavras de pascalão, palavrões. Ela entra no meio, mesmo que as pessoas estejam falando, as pessoas ficam sem dúvida. Ih, chegou fulano. Cuidado com a boca, hein? Cuidado com a boca. E não precisa esta pessoa censurar, falar alguma coisa. A simples presença, o simples tom vibratório dela muda. A gente viu, ao longo da obra de André Luiz, o quanto a chegada de um benfeitor inibia. E, às vezes, naquele momento, o espírito se sentia tão complicado ou tão acuado, não é porque o outro fosse violento, não. Mas é porque ele percebia que uma ambiência diferenciada foi criada. E, a partir disso, ele não teria liberdade para agir do jeito como ele agia normalmente ou comumente. E Emmanuel, no livro Fonte Viva, tem uma lição muito boa, que é 74, quando ele diz quando há luz. E é acerca dessa fala de Paulo. O amor do Cristo nos constrange. Foi Paulo, segundo a carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Olha só, gente. Quando Jesus encontra santuário no coração de um homem, modifica-se-lhe a massa inteiramente. Não há mais lugar dentro dele para a adoração improdutiva, para a crença sem obras, para a fé inoperante. Algo de indefinível na terrestre linguagem, transtorna-lhe o espírito. Categoriza-lhe a massa comum por desajustado. Entretanto, o aprendiz do evangelho chegando a essa condição, sabe que o trabalhador divino como que lhe ocupa a profundidade do ser. Renova-se de toda a conceituação da existência. O que ontem era prazer, hoje é ídolo quebrado. O que representava a meta a atingir, é roteiro errado que ele deixa ao abandono. Torna-se criatura fácil de contentar, mas muito difícil de agradar. A foz do mestre, persuasiva e doce, é só exorta-o a servir sem descanso. Converte-se-lhe a alma num estuário maravilhoso, onde os padecimentos vão ter buscando arrimo. E por isso, sofre a constante pressão das dores alheias. A própria vida física afigura-se de um madeiro, em que o mestre se aflige. Ela e o corpo, a cruz viva, em que o Senhor se agita crucificado. O único refúgio que repousa é o trabalho perseverante no bem geral. Insatisfeito, embora resignado, firme na fé, não obstante angustiado. Servindo a todos, mas sozinho em si mesmo, segue estrada fora, impelido por ocultos e indescritíveis aguilhões. Esse é o tipo de aprendiz que o amor do Cristo constrange, na feliz expressão de Paulo. Vergasta-o a luz celeste por dentro, até que abandone as zonas inferiores em definitivo. Para o mundo, será inadaptado e louco. Para Jesus, é o vaso das bênçãos. A flor é uma linda promessa onde se encontre. O fruto maturo, porém, é alimento para hoje. Felizes daqueles que espalham a esperança. Mas bem-aventurados serem seguidores do Cristo, que suam e padecem dia a dia, para que seus irmãos se reconfortem e se alimentem do Senhor. Como eu falei, é a página 74 do livro Fonte Viva, Quando Há Luz. E aí, vamos lá, não é, gente? É a questão da distinção. A luz é essa distinção, que não é uma luz que ofusca, mas é uma forma de edificar maneiras corretas, porque aquilo que é sempre repetido, gente, a palavra pode comover, mas o exemplo arrasta. Então, esforçar-se para viver com a coerência dos princípios que abraçamos, e nós, espíritas, abraçamos os princípios do evangelho de Jesus, com certeza é uma forma de edificar e ajudar o mundo a corrigir. Eu não preciso ficar de chicote em punho, condenando a postura do outro, mas eu posso me gostar de maneira distinta, adequada, coerente, que não é aquela elegância material apenas, é a elegância moral. E isso, na verdade, o padrão de Jesus vai nos constranger, por quê? Porque estamos sendo convocados a uma grande mudança de hábitos, mas sabemos que essa mudança tem sabor de eternidade, tem cheirinho de felicidade, não é? Tem o reconforto, a maciez do homem novo, do homem renovado, e que quem não compreendeu ou não compreende ainda, vai compreender mais tarde é um caminho. Não somos melhores, somos alguém que com a ajuda dos irmãos mais adiantados, estamos tendo a coragem de tal passo seguinte. E ele continua dizendo, sua espiritualidade superior incentivará sublimes construções espirituais. E a gente tem encarnado ou desencarnados grandes exemplos. Eu posso até não aceitar a ideia do outro, eu posso até não aceitar a religião do outro, Mas quem não se comove, por exemplo, com a vida de uma amada Teresa de Calcutá com uma irmã Dulce? Quem não se comove e não se apoia para estipar o preconceito com o nosso Martin Luther King? Quem não se comove com isso? Quem é que não se comove e que não tem como exemplo de pacificação o nosso Mahatma Gandhi? Quem é? Então, são companheiros que, embora de designações religiosas, com ideias diferenciadas das nossas, mas se tornam paradigmas. Por quê? Pelo bem. Pelas construções espirituais que eles edificaram, graças à sua espiritualidade superior. E temos até textos trazidos por companheiros considerados selvagens, indígenas, tudo isso, com uma ideia espiritual edificante acerca da vida. Nós recebemos há poucos dias, da nossa amada Nádia do Culto Vale, uma bênção que foi criada no idioma na Ruat, não sei se fala assim, falado desde o século XVII na região central do México. E era uma bênção que trata de perdão, carinho, desapego e libertação. É muito interessante. Eu vou ler só um pedacinho quando eu falo aqui. Eu liberto os meus pais do sentimento que já falharam comigo. Eu liberto meus filhos da necessidade de trazerem orgulho para mim, para que possam escrever seus próprios caminhos de acordo com seus corações, que sussurram o tempo todo em meus ouvidos. Eu liberto meu parceiro da obrigação de me completar. Não me falta nada. Aprendo com todos os seres o tempo todo. Agradeço aos meus avós e antepassados que se reuniram para que eu hoje respire a vida. Liberto das falhas do passado e dos desejos que não cumpriram, consciente de que fizeram o melhor que puderam para resolver suas situações, dentro da consciência que tinham naquele momento. Eu os honro, os amo e reconheço inocentes. E aí ele vai encerrando. Eu entendo a mim mesmo, porque só eu vivi e experimentei a minha história. Porque me conheço, sei quem sou, o que sinto, o que faço e por que faço. Me respeito e me aprovo. Eu honro a divindade em mim e em vocês. Somos livres. Então, olha só, que coisa boa, que prova de espiritualidade superior a gente recebeu. De uma tribo mexicana, século XVII. Mas quanto aprendizado? Então, querido, eles acabam dizendo assim. Diariamente, semeamos e colhemos. A vida é também um solo que recebe e produz eternamente. que a gente possa, a cada momento, estar fazendo escolhas generosas para que possamos viver em paz e sermos os construtores da paz, da alegria, representantes de Jesus, onde e com quem estiver. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.